Arcebispo Metropolitano Adili, Dom Virzilio Cardeal do Carmo da Silva, seja a primeira visita ao Cardeal da Hulu para a parroquia Nossa Senhora da Assunção Sámea durante a lorongrua. Padre Paruco Paruco Nossa Senhora da Assunção Sámea, Sabino Pinto de Sousa Gama, relacionado à preparação à visita cardeal em um município de Manufar e Rahuia Sabro, e a visita no programa cardeal se for tomar posse para o Padre Paruco Fong, e a visita ao Cardeal da Hulu para a parroquia Nossa Senhora da Assunção Sámea durante a lorongrua, de 28 e 29. O programa é o principal, mas é o que nós vamos visitar o Cardeal da Assunção Sámea durante a lorongrua, e o programa vai para a parroquia Nossa Senhora da Assunção Sámea para o Padre Paruco Fong. E o programa é o programa de posse para o Cardeal da Escola Cosámea, e o programa é o programa de posse para o Cardeal da Assunção Sámea durante a lorongrua. Se sair, a agenda principal, é o que nós vamos visitar o Cardeal da Assunção Sámea durante a lorongrua. Padre Paruco Fong é para Nossa Senhora da Assunção Sámea, mas Padre Albino Márquez se substituiuíuu. Padre Paruco Sessante, Padre Sabino Pinto de Sousa Gama. Rússima Nufahi, Mariano Martins, RTTL.